Quero fazer um vídeo exatamente falando dessa porcaria aí. Algumas pessoas falam, não, Bitcoin existem. Algumas pessoas falam, não, Bitcoin existe. Então a empresa é séria, o negócio é sério. É óbvio que Bitcoin existe. Mas a Bitcoin é como se fosse o dólar. Se você comprar o dólar no alto e pagar e vender. Se você comprar o dólar com valor alto e ele cair o preço, você vai perder dinheiro. E isso é, o mundo do investimento é esse. Para você que quer ganhar muito dinheiro, você vai ter que correr alto risco. E não existe um risco, não existe um investimento em Bitcoin com lucro garantido. Que a gente tem um robô, que você tem um bilhete sorteado da loteria. Que você vai ficar rico investindo na nossa empresa, que a nossa empresa é séria. Não existe isso, isso é pirâmide. E cuidado, porque as pessoas inventam empresas, pegam, compram CNPJ de empresas antigas. Falam que a empresa existe, é só para enganar você. E a história sempre foi assim. Existem várias, e várias, 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 várias partes. Existem vários relatos, existem vários relatos da história. Que Bitcoin, que teve a época de comprar árvore, porque era a época de vender carbono. Teve a época de comprar boi gordo, época de vender VoIP. E a galera usa isso para poder fazer pirâmide, galera. Pirâmide é crime, pirâmide quebra. Você pode ganhar muito dinheiro? Até pode. Mas você vai ganhar só dinheiro. E para você ganhar, outras pessoas vão perder. E se isso é normal para você, ou Romulo? Fala grande, Romulo. É, ele é meu convidado. É, que legal. Seja bem-vindo, Romulo. Então, esse negócio de pirâmide, de dinheiro fácil, a gente tem um negócio sério. Romulo, seja bem-vindo à reunião, à apresentação. Vou falar como é o nosso modelo de negócio, o nosso trabalho. Mas, basicamente, é olhar pela internet. Galera, se eu for ficar para vocês ficarem mais à vontade. Pronto. Agora não vai mais. Pode falar à vontade que não entra mais o seu áudio na reunião. Primeira coisa é falar do aplicativo Zoom para o Romulo novo. Não sei se ele já tinha o aplicativo Zoom ou se não tinha. Mas é um aplicativo que a gente faz uma conferência em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, em tempo real. Isso já é a prova que a internet está mudando a economia, mudou tudo. Mudou tudo. Você acha de verdade que a internet mudou ou não? Você acha que trabalhar pela internet é obsoleto ou está cada vez mais presente a internet na casa das pessoas? É só você avaliar. Qual o tempo que você fica na sua internet? Qual o tempo que você fica na frente da televisão? Então, esses são pensamentos que você precisa começar a avaliar. Faz sentido? E outra coisa, a gente vai falar de trabalho. Aqui já fica até uma parte de treinamento para quem já está na equipe e para quem está começando. Se você quer ganhar muito dinheiro na vida, você quer aumentar a sua renda, você quer ter uma renda bem expressiva, você vai precisar se especializar em alguma coisa. Pessoas que não sabem nada, que não têm especializações, quem não tem habilidades não vai ganhar muito dinheiro. Então, você tem que avaliar. Será que vale a pena eu aprender coisas novas? Será que vale a pena eu investir em desenvolvimento, em conhecimento para eu melhorar, para depois eu começar a ganhar dinheiro? E é isso que vocês vão precisar começar a entender. Eu não estou aqui vendendo curso, eu não estou aqui vendendo um produto. Por que é que eu estou aqui? Quem sou eu? Eu me chamo Ricardo Rodrigues, eu já vou abrir aqui os slides. Outra coisa legal é que vocês conseguem ver os slides, que era para ter aberto já, mas está abrindo ainda. Então, o que vocês precisam entender? Quem sou eu? Eu me chamo Ricardo Rodrigues, eu sou engenheiro químico e hoje eu sou empresário. Por que é que eu me tornei empresário? Eu, quando eu era, antes de me tornar empresário, eu passei em dois concursos públicos. E esses concursos públicos me davam uma renda fixa. Renda fixa, porque eu tinha um emprego fixo. Quando você tem um emprego fixo, a sua renda é fixa. E aí, o que eu avaliei? Será que se eu continuar ganhando essa mesma renda para o resto da vida, será que está bom para mim? Será que eu estou satisfeito? Ou eu queria ganhar algo a mais? Eu queria melhorar a minha vida ou estava bom daquele jeito? Aí, ou eu me adaptava àquela renda, me adaptava à minha realidade para aquela renda ou eu escolhia ganhar mais? E eu escolhi ganhar mais me tornando empresário. E você hoje, se você tem um emprego, você não precisa largar o que você faz. Que foi isso que me encantou nesse projeto. Eu não precisava largar o meu emprego, entrar de cabeça em algo que eu não sabia se ia dar certo ou se não ia dar certo. Que se, de repente, eu tivesse um... Porque, galera, deixa eu falar uma coisa para você. No mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, não existe uma garantia. Olha, você vai entrar e você vai dar certo. Não é uma garantia. Na verdade, não existe garantia nenhuma hoje. Se você tem um emprego achando que você tem emprego para o resto da vida, depende, né? Se você é concursado, depende da sua empresa. Mas não existe mais garantia. Nem concursado hoje tem novas leis surgindo. Será que não vai aparecer leis que tiram a segurança do concursado? Entender que o mundo pode mudar. Então, o que eu entendi? Eu precisava de um plano B. Eu precisava de uma outra fonte de renda porque eu queria aumentar os meus ganhos e ter mais segurança. Então, se você busca segurança, se você busca aumentar a sua renda, presta atenção no que eu vou falar. Porque eu vou falar aqui coisas que é para somar para você. Para poder você... Cara, eu conheci um projeto novo. Eu sei que eu tenho que me desenvolver. É bacana. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou tentar. Vou começar. Eu não vou começar. E algumas pessoas vão entender de formas diferentes. Não é, às vezes, o que a gente fala, mas sim o que as pessoas absorvem. É ou não é? A prova está aí. Jesus Cristo. Não estou falando de religião. Não estou falando de nada. Mas Jesus Cristo, ele... Pessoas acreditam nele e pessoas não acreditam nele. E as ações dele foram para todos. Os hábitos, os milagres, as palavras, a Bíblia é para todos. E alguns acreditam e outros não. Então, não é o que está escrito. Não é o que a gente fala. Mas sim o que você acredita. É o que você busca. E se para você não fizer sentido, cara, para mim não quero... Está tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para poder falar, para gerar conteúdo para vocês. Para poder, talvez, a gente trabalhar juntos. E por que é que a gente pode trabalhar juntos? Porque quanto maior o número de pessoas trabalhando juntos, maior é o resultado. Maiores são os retornos. Quanto mais gente trabalhando, mais hora trabalhada é. Hoje, você conseguiria trabalhar 100 horas por dia? Eu duvido. Você sozinho, você não trabalha 100 horas por dia. Mas se você tiver você e mais 100 pessoas, cada um trabalhando uma hora por dia, seriam 101 horas trabalhadas. Não é a sua, mas a das 100 pessoas. Então, entenda isso. Que isso entre na sua cabeça, que você entenda isso. Quanto maior o número de pessoas trabalhando, maior é a produtividade. Quanto maior é a produtividade, maiores são os ganhos. Maior é o giro de produto. É por isso que a gente escolhe trabalhar em grupo. Trabalhar sozinho é uma coisa. Trabalhar em grupo... Pode enviar link para convidado, Ana Lúcia. Hoje é para convidados. Trabalhar em grupo vai te gerar mais resultado. Entenda isso. Se hoje você nunca pensou, cara, eu vou trabalhar sozinho, eu vou ter meu próprio negócio. É melhor só eu trabalhar para os outros? Vender a minha hora. Então, é isso que eu quero que você entenda, tá? Então, a razão de você estar aqui, eu vou mostrar o nosso projeto agora. Se você quiser trabalhar junto, querer aprender, querer estudar, querer se desenvolver, a gente vai te ensinar tudo e de graça. Então, como eu já falei, meu computador está lento, eu não sei o porquê. Tem dia que eu frio, mas... Deixa eu tirar aqui. Tem dia que é assim, né? Trabalhar de coisas, depender de coisas... A internet é top, alcança pessoas de qualquer lugar do Brasil. Mas, às vezes, depender da parte eletrônica. Se a parte eletrônica falha, o que acontece com o seu trabalho? Então, olha só, galera. De novo, para quem entrou agora. Meu nome é Ricardo Rodrigues, eu sou engenheiro e empresário. Entenda essa frase. As oportunidades são as mesmas. As pessoas é que são diferentes, como eu acabei de dizer. Algumas pessoas acreditam, algumas pessoas absorvem ou não. Da mesma forma que foi com Jesus Cristo. Alguns acreditam e outros não. Tá bom? Então, não importa o que eu falo, mas sim o que você recebe, o que você entende. Hoje, em qual parte que está a sua renda hoje? Você ganha mais do que 2 mil? Você ganha mais do que 30 mil? Isso daqui é um perigo. Por quê? Porque a maioria da população ganha até 2 mil reais por mês. 66% da população ganha 2 mil reais. E você, que está assistindo a apresentação, se você ganha 5 mil reais, se você ganha 10 mil reais, isso vai te gerar um ego tão grande que vai te impedir de ganhar 40, 50 mil reais. Porque se você ver a maioria ganhando pouco e você ganha 20, você ganha 15, você vai ficar acomodado, porque você vai se achar o cara. Eu falo isso por experiência própria. Durante um certo tempo, eu falei, cara, eu sou o cara e eu não sou nada. Você talvez não seja nada. Você pode ganhar muito mais. Cuidado, tá? Estou falando só para você. Deixa eu colocar isso aqui. Esse treco está me incomodando. Ao vivo tem essas coisas. Então, cuidado. Não importa a sua renda hoje. Você pode ganhar muito mais. Eu vou mostrar como. Como que... Por que algumas pessoas não dão certo na vida? A gente vai te mostrar um projeto que, de verdade, assim, ó. Se você está disposto a entrar, aprender, conhecer, se desenvolver para ganhar muito dinheiro, a gente vai estar aqui para te ensinar e tudo. Mas se você não está disposto a aprender, a participar de treinamentos, esquece. Porque não é no nosso projeto. Vai ser em qualquer projeto da vida. Você só coloca no seu bolso aquilo que cabe na sua mente. E se você não quer participar de treinamentos, você não quer se desenvolver, você não vai aumentar a sua renda. Faz sentido, galera? Espera, é só colocar de novo aqui no mudo tudo. Estou comentando pessoas novas. Então, é isso que você precisa entender. Tá bom? Como é o nosso projeto? A pergunta é, por que algumas pessoas crescem na vida e outras não dão certo? Por que tem advogado que se forma e não trabalha? Por que tem engenheiro que se forma? Por que tem pessoas que se formam em faculdade? Vocês sabiam que 72% das pessoas que se formam não trabalham na profissão dela? Elas não trabalham no que elas gostariam de trabalhar? É incrível isso. E é o que eu falei. Por que as pessoas não dão certo? Porque elas não participam de treinamento e preparação. Você quer ganhar muito? Se prepare. Você quer ganhar muito? Se desenvolva. Então, esse é o segredo de ganhar muito dinheiro. E como eu já disse, as oportunidades são as mesmas. As pessoas é que são diferentes. Para você ganhar mais, você vai precisar de treinamento. No nosso projeto também. É simples o nosso projeto, mas ele não é fácil. É simples, mas não é fácil. Mas vai te gerar uma renda muito maior do que você já ganha hoje. Eu garanto. Eu não sei o quanto que você ganha, mas eu garanto que aqui você pode ganhar mais. Então, o que às vezes está te impedindo de crescer é ou você não tem tempo, ou você não tem dinheiro, ou você não tem habilidade. Isso daqui bloqueia as pessoas. E outra coisa mais importante que bloqueia as pessoas é o medo. Hoje, olha só. Vou falar sobre dinheiro, tá? E empreender, galera. Ter o próprio negócio. Em um certo momento da vida, você vai precisar investir dinheiro ou trabalho. Não existe empreendedor que não investe ou dinheiro ou trabalho. Ou tempo ou dinheiro. Dinheiro não vai cair do céu. Mas escuta uma coisa. Hoje, talvez você... Não sei a sua situação. Se hoje você fala assim, eu não tenho dinheiro para começar a empreender. Eu não tenho tempo para começar a empreender. Silvio Santos não tinha dinheiro. Ele começou vendendo caneta. Flávio Augusto não tinha dinheiro. Ele começou vendendo curso de escola de inglês. As pessoas mais ricas que começaram, elas não tinham dinheiro. E é exatamente por isso que elas começaram a empreender. Para começar a ter dinheiro. Então, cuidado de verdade hoje. Se você que for trabalhar com a gente ou não, cuidado com isso. Se você fala que eu não tenho dinheiro para começar a empreender, você talvez não vai entender que o empreender é exatamente para começar a ter dinheiro. Fez sentido? E o que eu falei aqui, o medo. O medo vai fazer você não crescer. Porque você vai falar, eu não tenho dinheiro, então eu não vou investir. Cara, eu já estou numa pinda aí balascada. Eu não vou pegar dinheiro emprestado para investir. Eu não vou tirar da minha renda para poder investir. E aí esse medo te bloqueia. Mas escuta uma coisa. As coisas mais incríveis da vida estão depois do medo. Isso é um fato. As coisas mais incríveis da vida estão depois do medo. E às vezes o medo está te bloqueando. Outra coisa. Hoje, as suas contas estão pagas? Você está com as contas em dia? Cara, o que eu vejo de gente? Ah, minhas contas estão em dia, então está tudo bem. Não preciso de mais nada. Eu consigo sobreviver. Eu já tenho o que Deus me deu. Deus te prometeu muita coisa. Às vezes você tem uma capacidade incrível de ter uma vida muito melhor, com mais segurança. Ajudar mais pessoas. Viver coisas que você deixaria de viver do que só pagar as contas. Então, o foco não pode ser pagar as contas. Mas sim explorar o seu potencial. Às vezes pagar as suas contas é o seu potencial que você está focando, que você está usando. Mas isso pode ser muito maior. Aí você fala, mas eu estou me dedicando ao máximo e nem minhas contas eu consigo pagar. Eu garanto que você pode mais. Mas se você não acredita e você não correr atrás, isso não vai funcionar. Você precisa acreditar. Tá bom? E como eu estou falando aqui de empreendedorismo, qual o caminho que você acha que é mais rentável? Trabalhar para os outros ou empreender? Aonde que você acha que vai ganhar mais dinheiro? Eu garanto para você. Eu te dou a minha palavra. Que empreender é possível ganhar muito mais dinheiro do que trabalhando para os outros. Porque se você trabalhar para alguém, esse alguém é um empresário. Ele vai ganhar mais do que você. Ele não vai te pagar mais do que para ele. Então seja você o cara que paga para as pessoas, ao invés de só receber, por ser limitado. Olha só. Trabalhar muito garante que você vai ficar rico? O que vocês acham? Trabalhar muito garante que você vai ficar rico? É óbvio que não. Trabalhar de forma inteligente, sim. Então se você se mata o dia inteiro para os outros, você trabalha oito horas por dia, vende a sua hora, está cansado. Você não vai ficar rico. Começar a empreender, sim. Porque como eu falei, trabalhar com mais pessoas. Então a educação financeira, eu vou falar disso um dia. Hoje, a sua renda. Olha só, galera. Eu já vou falar de como é o nosso projeto. Mas você precisa entender uma coisa. Você precisa aumentar a sua renda para poder ter garantia. Eu sei que... Se eu perguntar aqui, quem gostaria de ganhar na Mega Sena? Cara, eu acredito que todos gostariam de ganhar na Mega Sena. Mas a chance de você ganhar na Mega Sena é muito difícil. Mas se você pudesse ter a vida, ganhar o que você ganharia na Mega Sena? É esse o nosso projeto. É você escolher isso. Só que as pessoas querem ter o dinheiro, mas não querem pagar o preço. Ganhar eu quero, mas está disposto a pagar um preço para poder ter aquela renda? Será que não vale a pena você fazer algo a mais? E no nosso projeto, você não tem que fazer absurdo. Não tem que sair de casa, não tem que bater ponto, nada. Você pode trabalhar do seu próprio celular. Porque é que hoje... Vocês têm celular? Todos têm celular, não é? Eu sei que todos têm celular. Por que é que você não ganha dinheiro com isso? Faz sentido que isso daqui está na vida das pessoas? As pessoas estão dentro da casa de todo mundo? Isso daqui, o marketing aqui, galera. Daqui para frente, o marketing principal vai ser aqui. E você pode. A internet, ela democratizou o marketing. Antigamente, só podia fazer marketing na televisão. Quem tinha muito cash para investir hoje, qualquer um pode fazer marketing. Qualquer um pode. Mas aí você está disposto. Será que vale a pena? Então é isso que eu quero que você entenda. É ganhar dinheiro. Para você ter... O que você precisa pensar? Educação financeira. Aumentar a sua renda ou diminuir suas despesas. E aí vai sobrar mais dinheiro. Esse dinheiro você investe. Esse dinheiro vai trabalhar para você. Não é você trabalhar pelo dinheiro, mas sim fazer o dinheiro trabalhar para você. Escuta uma coisa, pelo amor de Deus, se você não arrumar um jeito de cair dinheiro na sua conta enquanto você dorme, você está fadado a trabalhar praticamente para o resto da vida. Ah, mas eu vou trabalhar para os outros e vou aposentar e depender de INSS. Oh, que projeto de vida. Que planejamento de vida. Você conhece alguém que depende de INSS e tem uma vida bacana? Entenda isso. Faça o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar por dinheiro. Mas hoje, se eu falar para vocês, vocês têm 10 mil para investir? Eu acredito que não. Não sei se tem ou se não tem. Se tiver, investe que é bacana. Não estou te chamando para investir. Olha o grande Ramiro aí. Saudade, pô. Está da hora. Daqui a pouco você vai dar uma palavrinha aí. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Se você não tem 10 mil hoje para investir, você precisa aumentar a sua renda. Para a sua renda aumentar e sobrar dinheiro. Faz um planejamento de vida. Faz um planejamento financeiro. A gente pode fazer isso para você, para te ajudar. Para poder te gerar segurança. Para poder te gerar conforto. Galera, pelo amor de Deus. O que eu escuto de pessoas falando? Dinheiro não é importante. Eu não estou nem aí para o dinheiro. Será? O conforto que você mora hoje depende de dinheiro. A segurança que você tem depende de dinheiro. Para as pessoas comerem, morarem bem. Depende de dinheiro. Uma vez, outro dia, o cara mandou uma foto no grupo para mim. Falou assim, ó. O cara era rico. Tinha casa de, sabe, esses árabes aí. O cara tinha prédio de diamante. Tinha, não sei o que, de ouro. Privada de ouro. E aí o cara falou assim, ó. Morreu. Vai para o céu. E não vai levar nada. Isso é um fato, é ou não é? Mas e viver com a qualidade de vida? O cara que mora na Somália, que passa fome, ele também não vai levar nada. Mas e a vida boa? E viver aqui bem? Faz sentido? Viva hoje. Claro que você não pode passar por cima das pessoas por causa de dinheiro. Não é para amar dinheiro. Mas sim querer uma vida boa e ajudar pessoas. Olha só. Escuta o que eu vou... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que pode ajudar mais pessoas? Você ou o Bill Gates? Para quem não sabe, o Bill Gates é o criador da Microsoft e ele é bilionário. Bilionário. Ele pode ajudar muito mais pessoas do que você. Porque ele tem condições. Então, se você quer ajudar muita gente, tenha melhores condições. Faz sentido, galera? Eu só consigo dar carona para os outros se eu tiver o meu carro. Se eu tiver gasolina no meu carro. Então, escolhe isso. Escolhe viver a vida incrível e ajudar muita gente. Isso daqui pode mudar a sua vida, tá? Por que pessoas ficam ricas e outras não? Olha essa foto, galera. Aqui já começa a fazer parte do nosso trabalho. Uma pessoa cantou em uma noite para mais de 50 mil pessoas. Se você fizer um cálculo. 50 mil pessoas a 100 reais o ingresso. 50 mil vezes 100. Porque são 50 mil pessoas vezes 100 reais do ingresso. Dá 5 milhões em uma noite. E o cara atingir muitas pessoas com pequenas ações. É isso que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Faz sentido para você? Se você tiver um projeto que atinge muita gente. Isso vai te fazer ganhar muito dinheiro? É só você comparar. Se você, por exemplo, vou vender gelinho na porta de casa. Não. Vender sorvete na porta de casa. Você só vai atingir o público que passar na frente da sua loja. Na frente da sua barraquinha. Agora, se você trabalhar pela internet, você pode atingir o Brasil e o mundo inteiro. Então, atingir muita gente vai fazer ganhar muito dinheiro. Esse é o pulo do gato de trabalhar pela internet. É isso que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Tá bom? Então, olha só. 5 milhões investidos a 1% ao mês, galera. 1% é muito alto, tá? Mas se você tiver 5 milhões, você consegue esse rendimento. Te geraria 50 mil reais sem você fazer nada todos os meses. Para o resto da sua vida. Então, se eu puder te dar um conselho. Escolha ter pelo menos 1 milhão. Para poder ter 10 mil de renda. Será que seria legal ter 10 mil de renda para o resto da vida? Sem fazer nada? Imagina você ganhando 10 mil reais hoje, indo para a praia, viajando. 10 mil reais hoje? Não sei se você já ganha 10 mil reais. Mas imagina você falar assim. Cara, eu não quero fazer nada. Eu quero só viajar. E caindo 10 mil reais na sua conta. Então, esse é o nosso projeto. É isso que eu quero te ensinar, tá bom? Se você tem uma renda de 2 mil reais por mês, demoraria 2.500 meses. Seriam 200 anos. 208 anos. Isso investindo 2 mil, tá? Para você alcançar 5 milhões. Então, escolha. Entenda uma coisa. Aumenta a sua renda. Não invista só 2 mil. Escolha investir 10 mil reais por mês. Tá bom? Outra coisa que eu quero que você enxergue. Internet é futuro ou as pessoas não estão mais trabalhando? Internet é futuro. E o mundo mudou. Precisa começar a pensar em empreender. 21% dos brasileiros já estão empreendendo. E aqui, isso aqui é da revista Exame, tá? Montar um negócio é cada vez mais visto como opção de carreira. Seja buscando um alívio ao desemprego ou um complemento à renda principal. 52 milhões de brasileiros já estão à frente de um empreendedorismo ou possuem um tal sonho. 52 milhões é muito alto. É muita gente empreendendo porque o mundo mudou. Escuta uma coisa. O que funcionava há 5 anos, hoje não funciona mais. Hoje, o cara foi vender CD, DVD pirata. Sabe? Não tinha uma época que era uma febre de comprar DVD pirata? Não teve época. Hoje, quem é que compra DVD pirata se você consegue assistir tudo pelo seu celular? Ou pela sua televisão para quem tem smartphone? Ou quem comprou um aparelhinho de smartphone? Então, entenda isso, galera. Qual a estrutura do nosso negócio? Agora sim, presta atenção. Chegou a hora de você entender o nosso negócio, de entender o empreendedorismo. Se você quiser começar a pensar, olha, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero investir, mas eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro. O nosso projeto, você não precisa ter dinheiro. É começar a empreender sem parar de fazer o que você já faz e sim aumentar a sua renda. Fez sentido isso, galera? Galera, não precisa ter dinheiro, mas isso não significa que não precisa investir. Galera, você não vai empreender se não começar a investir. E eu fiz uns cálculos aqui entre fazer uma faculdade e empreender. Vou mostrar na próxima apresentação, tá? O que vale a pena? Fazer uma faculdade ou começar no empreendedorismo com o nosso projeto? De novo, você não precisa ter dinheiro para iniciar no nosso projeto de empreendedorismo, mas em um certo momento você vai precisar investir sim. Mas com a nossa estratégia, primeiro você faz dinheiro, depois você investe. Então você não precisa ter dinheiro. Fez sentido? Essa é a nossa estratégia. Então beleza, galera. Como é que funciona o nosso negócio? Por que você vai ganhar muito dinheiro? É você começar o seu próprio negócio pela internet. Hoje, ter um próprio negócio, se você já tem um e-commerce, se você já tem uma loja que vende produtos, isso não é ter um próprio negócio, galera. Se você tem uma loja, se você tem uma farmácia, se você tem uma loja, isso não é ter o próprio negócio. Dói, né? Às vezes eu tenho o meu... Pô, cara, eu tô vendendo, eu sou autônomo. Isso é ser autônomo. Ser dono de um próprio negócio é outra coisa. Quando você é dono de um próprio negócio, é quando o seu negócio, o seu projeto caminha sem você. Isso faz sentido? Porque eu vejo pessoas que dependem totalmente deles. Ah, eu não trabalho para os outros. Mas depende deles. Por exemplo, o cara que dirige Uber. O cara fala, eu sou autônomo, eu não trabalho para os outros. Mas se ele não pegar o carro, não dirigir o dia inteiro, não entra dinheiro na conta dele. Sim ou não? E é isso que eu quero que vocês entendam. Ser empreendedor é uma coisa. Ser autônomo é outra. Ser dono de um próprio negócio é uma coisa. Ser trabalhar para os outros é outra coisa. Então é isso que eu quero que você entenda. É para você ser dono, você ter o seu próprio negócio para ele caminhar sem você. Depois de um certo tempo. É óbvio. Não é eu comecei e já vou ganhar dinheiro sem fazer nada. Precisa trabalhar durante um certo tempo. E aí depois, você tem todo um sistema de suporte, treinamento. A gente te ajuda. Então a falta de habilidade, a falta de conhecimento não pode te impedir de ter o seu próprio negócio porque a gente te ensina. E a gente conecta você a um fornecedor. Porque todo mundo que vai ter um próprio negócio precisa de um fornecedor. Você não tem como ter o próprio negócio sem ter um fornecedor. Seja de matéria-prima para você produzir o produto ou você já pegar um produto pronto. Sim ou não? Eu dou exemplo chocolate. Se eu for vender chocolate, ou eu fabrico chocolate ou eu pego o chocolate pronto e vendo. É ou não é? Porque eu vejo muita gente que vendeu chocolate durante muito tempo na vida. Se você pegar o chocolate pronto, você pegou e vendeu. Mas você precisa de um fornecedor. Ou fornecedor de cacau para você fazer o chocolate. Ou você precisa de um fornecedor de chocolate. A Apple, que vende celular, a Samsung, precisa de fornecedores? Sim ou não? De chumbo, de alumínio, de vidro. Precisa de fornecedor. Todo mundo precisa de um fornecedor. E a gente tem um fornecedor, galera. Daqui vem o pulo do gato. Fazer parceria com esse fornecedor que você vai ganhar muito dinheiro. Primeira coisa que você tem que entender. É uma multinacional bilionária. Se ela já é uma multinacional bilionária, ela já é grande. E você tem o seu próprio negócio e você vai trabalhar, depender de você, vender um produto. Agora, quando você abre franquias, aqui sim. Aqui você deu um start para ganhar muito dinheiro. É como eu falei. Se você trabalhar sozinho, em um dia inteiro você vai trabalhar, sei lá, 5 horas, 10 horas, 20 horas. Ninguém trabalha 20 horas. Não precisa dormir. Mas se você trabalhar uma média de 10 horas por dia, você trabalha só 10 horas. Agora, se você abriu franquias, você alavancou a sua mão de obra. Você escalou o seu projeto. Trabalhar sozinho é uma coisa. Trabalhar em grupo é outra. E como que você vai ganhar dinheiro das franquias? As franquias vão te dar dinheiro? Não. As pessoas também vão ter um fornecedor. Quando elas se conectam com o fornecedor, o fornecedor te paga. Pronto. Então, da onde que você vai ganhar dinheiro? Girando produtos, vendendo produtos, anunciando produtos que as pessoas compram? Ou você anuncia para as pessoas comprarem direto da empresa? Quando elas comprarem direto da empresa, você ganha. Ou seja, você não vai precisar vender. Quem vai vender vai ser o fornecedor. O fornecedor entrega, o fornecedor fatura. E eles pegam direto do fornecedor e você ganha dinheiro. Aqui é o pulo do gato. Fez sentido isso para vocês? Alguém não entendeu essa parte? Que o negócio não é só vender produtos, mas sim abrir franquias. A expandir o mercado de um fornecedor. Que aí você vai ganhar muito dinheiro. E de tudo que eu estou falando, de verdade. Se você não quer ganhar dinheiro. Se você não quer começar a se desenvolver. Investir em algum outro projeto. Investir seu tempo para aprender. Está tudo bem para a gente. Mas é a sua vida que não vai mudar. É você que vai continuar ganhando a mesma coisa. Então a pergunta que eu tenho para você agora. Você quer aumentar a sua renda? Você quer se desenvolver? Você quer chegar em um lugar que você não chegaria fazendo o que você faz? Começa hoje. Começa agora. 2019 está acabando. Faz do seu 2019 o ano da sua vida. É o meu conselho, tá? Se arrependa. Vamos supor que não deu certo. Você não tem nada a perder. Você não vai perder dinheiro. Mas você vai se arrepender quando chegar no fim da vida e falar. Cara, eu não tentei nada. Eu não me evolui em nada. Eu não desenvolvi em nada. E eu não arrisquei nada na vida. Faz sentido. O que você prefere? Se arrepender de não ter feito nada, de nem ter tentado ou ter tentado pelo menos? O que você acha? O que é melhor? É tentar. O nosso projeto é para ganhar muito dinheiro. Porque você não vai ganhar só de você. Você vai ganhar abrindo as franquias. Qual é o plano de ação? Trabalhar pela internet, galera. Hoje, o que eu falei, aonde as pessoas estão mais conectadas? Imagina uma empresa. Você tem uma empresa. Você quer atingir um público grande. Aonde que as pessoas estão? Aqui, galera. As pessoas estão aqui. Sim ou não? As pessoas estão no WhatsApp. As pessoas estão no Instagram. Facebook ainda, mas está ficando cada vez menos. Mas as pessoas estão ali. Então, o nosso projeto é expandir o negócio através das redes sociais. Se eu perguntar para você agora, você que está assistindo. Você usa o WhatsApp? Você usa o Instagram? Se você já usa o WhatsApp e você já usa o Instagram, a minha pergunta é. O quanto que você ganha de dinheiro para usar o WhatsApp e o Instagram? Você não ganha nada. Então, escuta essa frase. O nosso projeto é para você começar a fazer ganhando o que você já faz de graça. Seria interessante começar a ganhar pelo que você já faz. Você não vai largar o seu emprego. Você não vai ficar mais tempo longe da família. Você só vai ganhar dinheiro porque você está com o seu celular o tempo inteiro. Olha só. Eu não conheço vocês. Alguns eu conheço. Mas eu tenho certeza que pelo menos 80% do seu dia, o seu celular está a menos de um braço de distância de você. É ou não é? Ou você fica longe do seu celular? Até para dormir você coloca ele do seu lado porque é o despertador. É ou não é? Você consegue se desgrudar do seu celular? Isso hoje, galera. Imagina a próxima geração que já nasceu com o celular. Fez sentido? Entenda isso. A internet mudou. Você não fica longe do seu celular. E as pessoas cada vez mais... O celular está dentro da vida das pessoas. E hoje tem celular baratinho de, sei lá, 500, 600 reais. Que qualquer pessoa pode ter 400 reais. Tem celular de 400 reais que qualquer pessoa pode ter. E escuta uma coisa. Se você não tem 400 reais para poder comprar um celular, você precisa fazer alguma coisa. É ou não é? Se hoje você perdeu o seu celular, você tem dinheiro para comprar um outro à vista. Faz sentido isso, galera? Eu vou te ensinar a gestão financeira. Pelo menos para começar você pensar. Eu preciso começar a ganhar dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes por dia você tira extrato da sua conta bancária? Se você não olha o seu dinheiro, se você não cuida do seu dinheiro, se você não dá interesse, se você não dá importância para o seu dinheiro, você não vai ganhar mais dinheiro, galera. E o ganhar dinheiro não é focar o dinheiro, não é para amar o dinheiro. Mas amar a sua vida boa que você teria... Ana Paula tira três vezes o extrato da... Porque, olha só, ou porque está devendo ou porque está ganhando muito. As pessoas escolhem isso. Escolha tirar extrato porque está ganhando muito. Vai ser a vida assim, não é? Imagina, olha só. Que legal, você está olhando a sua conta. Olha, caiu 100 reais. Olha, ganhou 200 reais. Caiu mais mil reais. Imagina você estar dormindo e você pega no seu celular e faz um barulhinho. Ganhei mais mil reais. Cara, escolhe essa vida. É isso que a gente está mostrando para você. E é fazer o que você já faz de graça para começar a fazer ganhando. E por que é isso? Porque o sistema de publicidade na televisão já era, galera. Vocês acreditam que daqui para o futuro, aonde as empresas vão investir em marketing? Internet ou televisão? O que vocês acham? É óbvio que é internet. É óbvio. O empresário sabe que eu preciso estar onde o público está. É ou não é? Não tem uma música aí sertaneja? Porque o cantor está onde o povo está. Uma empresa precisa estar onde o povo está. E aí é o marketing. Adianta fazer uma propaganda para você no canal Futura? Não adianta nada. Se você nunca assistiu o canal Futura... Vocês sabiam que existe um canal Futura? Não sei. Se existe na cidade de vocês também, né? Então é isso, galera. Começar a fazer ganhando. E outra coisa. Você quer se tornar empresário? Você quer crescer na vida? Você precisa entender duas coisas importantíssimas. Empresário não tem gosto. Empresário faz o que é preciso. De novo, empresário não tem gosto. O empresário faz o que é preciso. E aí você vai ter que colocar numa balança e pensar. Vale a pena eu fazer isso? Vale a pena eu me tornar empresário? Vale a pena eu crescer? Eu vou ser quem vai decidir. E olha só. Eu vou mostrar como é o nosso projeto agora, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Não precisa parar o que você faz não é para substituir a sua fonte de renda e sim aumentar a sua fonte de renda. E se você não tem uma fonte de renda, talvez essa seja a sua salvação para ter uma fonte de renda como empresário. Mas olha só, você já teve alguma empresa no seu nome na vida? Se você nunca foi empresário, faz sentido para você que você vai precisar se desenvolver para empresário e não um funcionário? A mentalidade de empresário é uma, de funcionário é outra. Quer ver o exemplo? Por exemplo, teve enchente no domingo e na segunda-feira de manhã a empresa não vai abrir. O funcionário, você acha que ele está feliz ou ele está triste porque não vai ter que acordar cedo na segunda-feira? Ele está feliz. Olha, eu não vou ter que trabalhar e não vai ser descontado. E o empresário, você acha que ele está contente porque a empresa não abriu na segunda-feira? Então é isso. Vocês vão começar a se desenvolver. E a gente está aqui para te ensinar. Deixa eu dar uma dica para vocês, galera. Escolha viver o incrível. Escolha viver o melhor da vida. Foi prometido para vocês. E vocês têm, eu tenho certeza absoluta, que vocês têm condições. Porque qualquer um tem condição, principalmente no nosso projeto. Fez sentido? Continuando aqui a apresentação. Vocês estão ouvindo, galera? Está bom o áudio aí? Sim ou não? Beleza. O projeto. O que é o projeto? Como é o nosso trabalho, galera? Entenda uma coisa. Isso daqui é a Torre Eiffel. Vocês conhecem a Torre Eiffel? Alguém já foi para Paris? Quando você olha, você acha que você conhece. Porque você já viu várias vezes. Você já viu opiniões. Você acha que você conhece. Mas você não conhece a Torre Eiffel. De verdade, conhecer uma coisa e achar que conhece é outra. Entenda uma coisa. O nosso projeto é atingir um público muito grande que as pessoas usam todos os dias. Se as pessoas usam todos os dias é porque atende um público muito grande. Quer ver eu perguntar para você? Vocês tomam Coca-Cola todos os dias? Todos os dias vocês tomam Coca-Cola? Não. A Coca-Cola é o produto mais vendido do mundo. E às vezes as pessoas não tomam Coca-Cola todos os dias. Mas tomar banho, tomam banho todos os dias. Sim ou não? Sim ou não? Então o nosso projeto é trabalhar com produtos que todo mundo usa. E você, presta atenção. Duas dicas que eu tenho para você. Para você crescer na vida. Para você ser rico, milionário. Tem duas coisas que você vai ter que fazer. Jogar a sua humildade lá para baixo. E você vai precisar ser uma pessoa muito humilde. Muito humilde. Lá para cima a sua humildade. E o seu ego lá para baixo. Porque se você tem um ego grande. E você vai achar que você... Ah, isso aí para mim não dá. Isso aí não funciona. Isso aí para mim é pouco. Eu mereço mais. Você precisa ser humilde. E ter o ego baixo durante um tempo. Você vai ter que entender. Que você vai ter que ouvir pessoas que têm mais sucesso do que você. Sim ou não? Se o cara tem mais sucesso que você. Se ele está em um lugar mais alto. Esse cara sabe coisas que você não sabe. Agora, perguntar opinião e informação com quem não tem dinheiro. Aí não tem como você crescer. Não tem como você ficar rico perguntando opiniões para quem é pobre. Porque se o cara é pobre, ele não sabe o que é ser rico. Alguém é pobre por opção? Se vocês tivessem a opção, quero ser rico ou quero ser pobre. Qual seria a sua opção? Não sei, tá? Se você escolhe ser pobre, está tudo bem. Não vai fazer sentido o nosso projeto. Porque a gente quer pessoas que querem crescer. Então, galera. Quais são os produtos que a gente trabalha? Produtos que as pessoas consomem? Olha só. Eu vou falar da minha vida, tá? Hoje, se não fosse esse projeto, eu não teria ido para a Disneylândia. Eu não teria ido para Paris. Eu não teria viajado o mundo porque eu não nasci em família rica. Mas as pessoas não influenciaram a minha mentalidade falando que eu não conseguiria. Entenda uma coisa. Você quer viver coisas que você não viveu ainda, você vai precisar crescer. Eu cresci, continuo crescendo, sempre ouvindo coisas de pessoas maiores do que eu. Pessoas que têm mais sucesso. Pessoas mais ricas do que eu. E se você quer crescer, se você quer viver, viajar o mundo, você vai precisar ouvir pessoas de sucesso. Porque senão você vai ser um fracassado. E olha só. Fracasso existe em qualquer segmento. Existe engenheiro que não arrumou emprego. Existe advogado que não arrumou emprego. Existe técnico de enfermagem que não arrumou emprego. Existe técnico de radiologia que não arrumou emprego. Existe segurança do trabalho, administração que não arrumou emprego. Sim ou não? Sim. Então as pessoas... Escuta uma coisa. Você que está aqui agora, parabéns por estar aqui até agora. Você está convidado a entrar para o nosso grupo para poder ganhar um treinamento. Treinamento. Treinamento vai te desenvolver. Treinamento vai fazer você ganhar mais dinheiro. Escuta o que eu vou falar. Se você não quer participar de treinamentos, não vai nem começar o nosso projeto. Eu quero pessoas que querem participar de treinamentos. Se você não quer aprender, você não quer crescer. Fez sentido? Então as pessoas que não participam de treinamentos não crescem. Aí não vão ganhar dinheiro e desistem de qualquer projeto. Os produtos. Shampoo, sabonete, produto para emagrecimento, maquiagem para mulherada. Olha só, galera. Eu vou falar sobre maquiagem, tá? Eu não uso maquiagem. Eu não uso. Quem usa, não usa. Mas a maioria das mulheres usam. E mulher investe muito dinheiro com a beleza. Sim ou não? As pessoas investem. Quer ver como mulher investe tanto? Ela risca a vida dela pela beleza? As mulheres enfiam um cano na barriga para poder fazer uma lipoaspiração, para tirar uma gordura, correr risco de uma cirurgia para poder ter uma beleza. Entende isso? Quem entendeu isso foi o Silvio Santos e abriu a Jequiti. Entenda uma coisa, galera. Observa as pessoas de sucesso. Eu não estou te chamando para ficar vendendo para o resto da vida. Eu estou te chamando para ser dono do próprio negócio. Você ter uma empresa sua com produtos que todo mundo usa. Então isso é interessante. Maquiagem atinge um público muito grande. Perfumaria masculina, perfumaria feminina. Quase todo mundo usa perfume. Então, escovar os dentes aí já era, galera. Existem dois tipos de pessoas que não escovam os dentes. Quem já morreu ou quem está banguelo. Ou não é? Quem está vivo e tem dente, escova os dentes. Então é um público muito grande que você atua. É esse o pulo do gato. Atingir um público grande. Isso que vai fazer você ganhar dinheiro. De novo, continuando o produto que a gente usa. Galera, produtinho para criança. E outra coisa, quem está na empresa paga mais barato. A empresa entendeu que as pessoas começarem a cuidar da forma física, começar a emagrecer, é top e é tendência. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para quem está aqui. A gente tem um shake que ele substitui refeição. Se você substituir, presta atenção, hein? Substituir uma refeição, que às vezes é uma coxinha, por um shake vai sair mais barato, mais barato, e você vai ter mais saúde e vai emagrecer. Ou seja, você vai cuidar da sua saúde, você vai emagrecer, e você vai ter mais dinheiro, porque você vai economizar. Fez sentido isso, galera? Só o shake, meu, já é surreal. Substituir uma refeição por um shake que vai te gerar mais saúde, mais força e fazer emagrecer, e vai fazer você economizar dinheiro, porque a gente da empresa tem desconto na empresa. Ter desconto é surreal. E a gente tem desconto, a gente tem produtos, tem café na empresa, água de coco. A gente tem produto de emagrecimento, produto de nutracêutico, que ajuda na saúde, produtos de academia. Substitui uma refeição, compra uma pasta de amendoim, que é uma delícia. Uma barrinha de proteína, enfim. A gente tem seguro, tem sistema. E olha só, para você enxergar uma coisa. Marca de cosmético faturou 2,7 bilhões. Quando eu falo isso daqui, é para você enxergar o seguinte. É uma empresa que o produto já gira. O produto já está no mercado. As pessoas já consomem. E tem pessoas carentes, porque a gente tem produtos exclusivos, que só a gente trabalha com ele. Ou seja, não tem como achar esse produto em uma loja. Olha só, avalia isso. A empresa gerou 2,7 bilhões. E são produtos que não se acham em loja. Então, está cheio de cliente para poder comprar o seu produto, galera. Está cheio de cliente carente de pessoas que trabalham com esse produto. Porque pessoas estão procurando esse produto. Enfim, galera. Isso aqui é uma reportagem da revista Exame. E é o seguinte. A empresa é a maior empresa do Brasil desse segmento. Agora, assim, quanto você pode ganhar? Existem 10 formas de ganho. Olha só. São 10 formas de ganho. Enxerga isso. São 10. Um é lucro na revenda. Os outros nove são para você construir mercado para a empresa, que é abrir as franquias. Escuta agora. Um é lucro na revenda. E os outros nove é abrir franquias. Esses outros nove é uma construção e leva um tempo. Agora, revenda. Existem dois tipos de vendedores. O que gosta e o que precisa. De verdade. Quando eu nasci, quando você nasceu, eu tenho certeza... Tá bom, Paulo. Depois a gente conversa. Eu tenho certeza que quando você nasceu, quando você... Quando era criança, nunca você teve o sonho de falar... Quando eu crescer, eu vou ser um vendedor. Ninguém tem sonho de ser vendedor, galera. Ninguém tem. As pessoas sonham em ser engenheiro, em ser advogado, bombeiro, professor, médico. Não é esse o sonho das pessoas? Mas escuta uma coisa. Quem mais ganha dinheiro é vendedor. Tem a história de uma... Lá no interior de São Paulo, não sei de onde vocês são. No interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. E aí tinha uma paróquia. E o padre chegou para um cara e falou assim... Estou precisando de uma pessoa nova lá na paróquia. Eu sei que você tem dois filhos. Você quer escolher algum filho para trabalhar lá com a gente? Aí o primeiro foi o pequenininho. E aí o pequeno foi lá. E o padre, depois de um certo tempo, o padre falou... Cara, você me deu o seu filho. Eu sei que ele é inteligente, ele é bacana. Mas ele não sabe ler. E na igreja, não adianta ter alguém que não sabe ler. A gente precisa de pessoas que sabem ler. E aí o pai falou... Pô, cara, você não falou. Meu filho mais velho, ele é craque em ler. Então leva o meu filho mais velho para a paróquia que ele vai se dar muito melhor. E aí o pequenininho não foi para a paróquia. E aí esse pequenininho, depois, ele não estudou, não fez faculdade porque ele não gostava de estudar, não gostava de ler. É o famoso kit. Você sabe o que é o cara que é o kit? Que trabalha com o kit? Ele trabalha com o que tiver. Ele trabalha com venda, ele trabalha em mercado, ele trabalha em qualquer coisa. O que tiver, ele trabalha. Então o nome e o apelido dele era Jaque. Por que Jaque? Jaque não estudou, Jaque não deu certo, Jaque não fez faculdade, vai trabalhar com a gente. Então o molequinho, ele não estudou porque ele não gostava de ler. Os anos se passaram. O maior que foi para a paróquia ali, ele era o melhor padre que tinha na paróquia. Mas ele não ganhava dinheiro. E o molequinho virou vendedor. E o vendedor, o menininho, se tornou o homem mais rico da cidade e da redondeza dele. Porque ele começou a trabalhar com vendas. Escuta só, vendas não exige faculdade, não exige currículo, não exige especialização. E qualquer um pode. Só que você vai precisar se especializar. Se você quer só vender, você não vai ser um bom vendedor. E seja especialista. Especialista faz dinheiro com isso. E gera muito mais dinheiro, tá bom? Será que vale a pena vender? Será? A gente tem um lucro de 100%, que um lucro de 100% é incrível. Se você vender um perfume por dia, o seu lucro líquido é de R$2.200. Se vender dois perfumes por dia, R$4.500. Eu quero que você olhe esse valor aqui, ó. Qual é a chance hoje que você tem de aumentar a sua renda em R$4.500? Hoje, aumentar a sua renda. Será que não é possível vender dois perfumes por dia? Vou te falar uma coisa muito importante. Se você for amador, se você achar que vender é vender de qualquer jeito, você não vai vender. Mas se você for especialista, aprender do jeito certo, você vende três, quatro perfumes por dia. Se você vender três perfumes por dia, sua renda é de R$6.000. R$6.000. Se vender três perfumes por dia, e aí você tá num emprego que paga R$2.000 e tá satisfeito. Fez sentido, galera? Então, escolha a crescer. Escolha começar a ganhar dinheiro. Ah, eu não gosto de venda. Não importa o que você gosta. Você trabalha com o que você gosta. Você gosta da sua situação. Hoje, você preferia ter R$4.500 na sua conta. Isso pra venda, tá? E aqui é o plano trajetória. Quanto maior o número de franquias, mais produto você vende, mais ponto é feito. E aí, mais dinheiro você ganha. Se você abrir duas franquias e girar 2.000 pontos, você começa a ganhar uma média de R$200 por mês. R$270, R$280. Se você girar 5.000 pontos, R$700. 10.000 pontos, R$1.400. 20.000 pontos, R$2.400. 35.000 pontos, R$4.000. Isso daqui é franquias e não venda. Ou seja, esse dinheiro vai cair na sua conta sem você trabalhar. Sem você vender. Porque você abriu as franquias. E a frase que eu vi hoje foi incrível. Existem dois tipos de pessoas que não ganham dinheiro com esse negócio. As que desistem e as que não começaram. Porque se você fizer o tempo que tem que fazer, você chega lá. Ou você desiste ou você chega lá. É inevitável. É só trabalhar no tempo necessário que for. Escuta isso, galera. É trabalhar o tempo necessário que for para ter uma renda que você não tem. E aí a sua crença, a sua vontade de ganhar dinheiro que vai mudar ou não. Beleza, galera? Então isso daqui é a sua renda. E aí não é só isso. Se você girar 10.000 pontos, 50.000 pontos, 50.000 pontos tem uma renda de R$8.900,00 em média. E ganha um cruzeiro. A gente está no projeto de ganhar o cruzeiro em março. Cara, fecha 2019 ganhando R$8.000,00 pelo menos por mês. R$10.000,00 por mês. E ganha o cruzeiro em março. Olha a galera no cruzeiro. Viva isso. Duplo diamante, ganha uma viagem para Cancun e tem uma renda de R$24.000,00. Duplo diamante elite, ganha uma BMW e tem uma renda de R$36.000,00. Triplo diamante, uma renda de R$60.000,00. Ganha uma viagem para a Disney. Aqui Imperial. Imperial. Uma renda de R$113.000,00 em média, tá galera? Tem diamante, tem Imperial que ganha R$80.000,00. Tem Imperial que ganha R$140.000,00. Mas que seja R$80.000,00, tá ruim. E você ganha uma Evoque. Hoje, qual é a sua chance de ganhar R$20.000,00, R$30.000,00 por mês? Qual é a sua chance de ganhar R$30.000,00 por mês? Se tornar empreendedor, sim. Aí sim você vai poder ganhar muito dinheiro. E aí sim você pode crescer. E o nosso projeto, galera, é começar do zero, com zero de investimento, ter treinamento. Olha só, a empresa da carro, viagem. Tem gente que já ganhou uma Lamborghini. Ninguém ganhou uma casa ainda porque não bateram as metas. Mas um cara vai ganhar uma casa logo, logo. E a empresa, olha só. Lembra que a empresa faturou R$2,7 em 2018? Até 2030 ela vai faturar R$10 bilhões. Escuta uma coisa. A empresa vai faturar com você ou sem você. E aí você tem que escolher. Eu vou ganhar esse dinheiro. Eu vou fazer parte do grupo das pessoas que ganharam esse dinheiro, que ficaram ricas porque a empresa já mudou milhões de vidas. Pessoas que trabalharam, que participaram de treinamento, que não desistiram, que fizeram o que tem que ser feito, ficaram ricas. Com esse modelo de negócio, com essa estratégia. E aí você escolhe. Ou eu entro para esse grupo de pessoas que trabalham de forma inteligente, ou vou trabalhar para os outros para o resto da vida. De verdade, escuta agora o que eu vou falar para você. A sua vida, o que você é, é a sua crença. É o que você acredita. Porque o que você acredita, é o que você mostra para as pessoas. Então você é o que as pessoas veem em você. Sim ou não? Se você mostra o que você tem, que você é inteligente, é o que as pessoas veem. Então você é o que você acredita ser. Se você não acredita que é possível, não acredita que vai crescer, você não vai crescer. A sua crença do que você pode, que você consegue, é o que vai determinar onde você vai chegar. É o que eu falei. Se você não acredita que vai ganhar 20 mil reais por mês, você nunca vai ganhar. Porque você não vai trabalhar para aquilo. E olha só, você é o que você acredita. E pode ser que você mude, porque a sua crença pode mudar. Então você vai mudar ou você é a mesma pessoa. Se a sua crença muda, as suas ações mudam. Se as suas ações mudam, os seus resultados mudam. Começa a acreditar em você. Mesmo que de início você não acredite que é possível, começa a mentir para você. Nossa, eu vou mentir para mim? Sim. Começa a falar, eu consigo, eu posso, eu chego lá. Eu consigo, eu posso, eu chego lá. Isso, uma mentira falada mil vezes, se torna uma verdade. E aí você falando, eu consigo, eu posso, eu chego lá. Eu consigo, eu posso, eu chego lá. Isso vai acabar entrando no seu subconsciente, que vai acabar se tornando uma verdade. Isso vai se tornar uma crença. E aí você vai ser o que você acredita que pode ser. Fez sentido isso para vocês, galera? Isso é importante para você entender na sua vida. Você acreditar. E aí para vocês, olhando para mim, ah, o Ricardo é engenheiro. O Ricardo já é fácil. Para ele começar nesse projeto, ele já tinha dinheiro. Melhor do que eu falando, eu vou dar a palavra para esse cara. Esse cara mora no interior de Alagoas. Lá nos Cafundé do Judas, né? Mora lá no interior, interior de Alagoas. Então, esse cara é incrível. É um cara que supera obstáculos. E como ele começou, ele começou do nada. Ele começou sem ter um dinheiro para investir. E hoje ele é outra pessoa. Ele já cresceu, já está começando a mudar a mentalidade, superar coisas e alcançar resultados novos. Então, não importa se você já tem, não importa onde você mora, não importa onde você vai chegar. Ramiro, só uma palavrinha para a gente aí, que a gente está com uma saudade de ouvir você. Boa noite, galera. Só falar um pouquinho baixo hoje, porque eu cheguei em outro hospital, galera. Ficou um acidente, mas estou vivo. Estou só um pouquinho arranhado. Mas estou bem. E assim, galera, estou com um sonjamento. Galera, eu estou pirado desse negócio. Gente, estou maluca aqui. Eu estou com um sonjamento, tanta coisa na cabeça. Estava falando com o Joe já, organizando. Aqui é uma equipe só. Eu falo com a Cediane, falo com a Dzeí, falo com a Ana, falo com a Valera. Falo com todo mundo. Alguém sempre passa uma dica, passa uma sacada. Não vem dando informações novas. Nós somos mais do que uma equipe. É uma família. Aqui eu estou rodeado de pessoas extraordinárias do meu lado. E eu sei que nós somos a base da nossa história. E todos aqui estamos criando a própria história. E estamos se apegando às outras pessoas. Eu mesmo me apego muito ao Joe. Me vejo muito nele. Me vejo muito no Ricardo. Me vejo muito nessas mulheres guerreiras que estão batalhando para construir sua vida. Me vejo muito em vocês. Eu vejo que vocês se veem também em mim. Porque senão você não estaria eu aqui. Porque é difícil estar aqui. Não é fácil. Não é só ligar o celular, ligar o notebook e ficar vendo. Tem uma vida por trás disso. Quando você sai daqui e você deita por um travesseiro na cabeça, você pensa que você tem as contas para pagar. Tem dívida. Tem a vida para fazer. Mas aqui tem uma alegria. Você está aqui. Você está satisfeito. Você tem a energia boa. Você vê a energia para cima. Não é aquele baixo astral de ah, eu preciso pagar contas. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ajudar. Eu mesmo, hoje eu não me vejo arrumando emprego. Eu vejo muito... Minha sobrinha ligando nesse instante para ir para São Paulo, Ricardo. Ela foi trabalhar no hotel que ela está lá. Eu não me vejo mais arrumando emprego, galera. Depois que eu conheci essa estratégia aqui do Ricardo, isso entrou na minha mente de uma forma que me fez lavagem cerebral. Eu não me vejo mais emprego. Eu já fiz tantos cartões, Ricardo. Tanto por um enxame que eu estou aqui. Aquele do nosso combo. Não se esquece, Ricardo. Eu estou me envolvendo e me retindo para nós pegar, cara. E eu preciso falar com você de que eu vou terminar aqui, que tem umas pessoas me seguindo aqui que estão querendo... Depois de contos de casa. É segredo. Só sei que assim que eu pegar meu combo, galera, é só para nós dizer que assim que eu pegar meu combo, vai ser marcha em dois dias. Eu só digo isso. E vai ser diamante, não sei em quanto tempo, né? Eu estou vindo ainda. Mas vai demorar. Eu ouvi muitos áudios de pessoas que têm sucesso e chegam lá no topo. Não são aquelas que vêm de uma hora para a outra e explode. Não expulsam uma bomba. Chega, faz barulho e sofre fumaça. Não. É aquelas que ficam até o final. Porque aquela que explode, depois ela vira fumaça. A fumaça fica bem ralinha e some. Mas aquela que aguenta pressão, que aguenta o desafio, que vai se rastejando, vai lutando, vai subindo escada por escada, dando passo a cada passo, vendo que está difícil, chega ao final, essa é vencedora. Porque essa não vai desistir nunca na vida. Porque ela sabe o quanto doeu. Ela sabe o quanto foi difícil chegar onde ela chegou. Os passos que ela deu, o que ela teve que deixar para trás, para poder seguir. Eu sei que cada um de vocês tem uma vida difícil. e às vezes precisa fazer uma escolha que não seria melhor para si, mas você pensa no seu futuro, você pensa no seu crescimento. Você diz assim, não, eu preciso tomar porque vai me ajudar futuramente. ninguém é melhor que você. Você precisa ser a melhor versão de si mesmo. Existe um guerreiro, uma guerreira, um vitorioso, uma vitoriosa, aí dentro do seu peito. Mas ele não vai sair se você procurar o caminho fácil. Fácil hoje, é uma empresa, é fácil. Joga currículo na empresa e espera se chamar de tonto. agora estar aqui todos os dias, estar batalhando, enfrentar desafios, se pôr em situações para você desconfortável, para você ter um novo hábito. Isso é extraordinário. Eu mesmo estou acordando agora cinco e pouca. Do nada, já virou rotina para mim. O milagre da minha está fazendo efeito. Já tem na minha mente. Eu, para nós aqui da coisa, eu, quinta-feira passada, sofri um acidente de moto, que eu ia, que a habilitação estava falando da com o Ricardo, que eu estava um pouquinho sumido por conta disso. Infelizmente, meu irmão faleceu no acidente de moto. E eu e ele, em moto, ele ia pilotando, nós batemos atrás de uma carreta, uma carreta, aí infelizmente ele faleceu e eu fui parar no hospital e fiquei quatro dias internados. Não tive nada. Só esses amigos na cara aqui, mas comparado ao meu irmão, não tive nada. Ele salvou minha vida. Eu ia sem capacete, sem nada. E ele salvou minha vida. E se eu tive o privilégio de ter sido escolhido, de ter vivido, é porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muitas pessoas para ajudar. E eu não me vejo hoje de forma alguma passando a perna em ninguém nem arrumando emprego, galera. Eu não me vejo longe de vocês. Eu vou abusar muito de vocês aqui. Eu vou dar muito depoimento ainda. Eu vou ver muitas pessoas aqui crescendo. E é isso que me faz feliz. Eu estava morrendo de saudade de todos vocês. Eu não entrei, porque realmente eu estava no hospital, cheguei no Tonto, aí depois já fui de novo fazer outros exames que eu estou bem, galera. Estou bem mesmo. Sério, como eu imagino o que aconteceu e vejo que eu estou bem, estou vivo, é porque eu tenho muito o que fazer aqui ainda. E meu planejamento só continua. Não para. Eu não estou triste porque eu perdi meu irmão. Eu estou feliz porque meu irmão me deu minha vida. Ele me salvou. Ele me salvou para eu ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu vou ser essa pessoa melhor. eu estou conversando com todos, estou dando ajuda, ajudando. Quem me chama lá, eu ajudo. E obrigado a todos que vieram dar o seu apoio a mim. Eu agradeço muito. Vocês, a minha família. Mesmo, eu vou estar sempre aqui para quem precisar. E vocês vão me ver lá subindo no palco e eu vou agradecer a cada um que esteve comigo nessa jornada, que esteve comigo na lama para chegar ao sucesso. porque vai ser assim. Vai ralar muito. Vai ser muito difícil. Pessoas vão desistir. Mas nós não. Porque nós somos a nata. Nós somos o ferro. Nós somos o ouro que está dentro da pedra. A pedra vai sair. Vai ficar só o ouro lá dentro. E nós somos esse ouro. Pode ver que é nossa equipe. Pessoas vão entrar, mas vão ser pedra. Não vão aguentar a pressão e vão sair. Pessoas não vão aguentar e vão sair. Eu, galera, desde o início eu estou com mais de dois combos vendidos. Cara, para mim está faltando só pegar os combos para eu vender. E eu vejo pessoas que têm a mesma coisa aqui, só que ao contrário. Elas têm os cartões de comprar, mas não tem como vender. É engraçado. Todo mundo tem um desafiozinho. Tipo, o Joe, ele mora longe. Talvez ele tenha um desafio. A Deus aí tem outro desafio. A Sergeno talvez ela pegue, mas não receba. Todo mundo tem um desafio e é seu. Ninguém vai ter o mesmo que você. Vai ter um oposto e você precisa enfrentar o seu desafio. Galera, desculpa deixando um pouquinho longo porque é uma história meio longa e se o Ricardo não se preocupou, não se ficar um pouquinho chateado, o problema é um pouquinho mais. Porque foi quatro dias, estou morrendo de saudade de vocês. Quatro dias. É um prazer, Ramiro. É um prazer ouvir você dando depoimento aí. Estava todo mundo com saudade de você. Imagina aí, eu perdi a memória por um dia. Um dia e apagou da minha mente. Mas tudo bem. Eu estou o mesmo de sempre. Só um pouquinho mais maluco. Eu vou com tudo aí. Já estou fazendo minha equipe. Top. Eu estou igual com as pessoas. Falei, cara. Eu não sei se o Joe deu uma notícia para todo mundo. Pode falar, o que você escreveu? o Joe está cumprindo o aviso prévio. Ou seja, largou o emprego para começar a empreender, entrar de cabeça nesse negócio. Galera, a gente vai para cima e arrebentar. Uma coisa que o Ramiro falou, desculpa te cortar, Ramiro. Você falou assim, não é quem entra e faz fumaça e sai fora que vai ter sucesso, mas sim quem caminha com constância e perseverança. Isso é fato. Isso é um fato. E para todo mundo foi assim. Na Bíblia está escrito você vai ter a salvação se você tiver que entregar a sua vida para mim até o final. É até o final. Não é hoje eu sou me tornei cristão e amanhã eu sou outra coisa. não é até o final. Não é só começar e sim é até terminar. Enquanto o jogo não acabou você ainda não venceu. É essa mentalidade que a gente tem. Eu sei que todos aqui são fortes. Então toda muita gente a Daiane e a Flávia que estão na primeira apresentação vocês estão entrando para uma equipe muito boa que vai ajudar vocês que vai te ensinar a ganhar dinheiro. Mas antes de te ensinar a ganhar dinheiro vai poder te ensinar a ser uma pessoa melhor uma pessoa mais forte mudar a mentalidade para crescer e ter o resultado. Quer dar uma palavrinha Diogo? Fala aí. Eu acredito assim que para você ficar nesse negócio você precisa ter uma coisa visão visão de que isso vai crescer muito e essa empresa tem estrutura para crescer globalmente ela tem produto ela tem qualidade e tem nome então é por isso que eu estou largando para isso para eu viver disso viver para fazer a minha vontade e ter liberdade que é uma coisa a qual nós lutamos desde a antiguidade então é isso aí. Que legal galera visão é o pulo do gato visão é o que o Diogo falou é saber que na hora que lá na frente vai ter o seu retorno porque se você não acredita que vai ter o retorno você vai ser imediatista e aí o imediatista não alcança coisas grandes o imediatista se preocupa em ganhar mil reais se preocupa em ganhar dois mil reais o cara que tem visão se preocupa cara eu vou ganhar vinte, trinta mil reais é esse o nosso projeto Daiane e Flávia vocês vão ganhar vocês vão receber o link do nosso grupo para entrar para o grupo não precisa decidir hoje vamos começar a trabalhar junto ou não assiste treinamento conhece mais do projeto entenda como vai cair dinheiro na sua conta entenda estratégia amanhã a gente vai ter um treinamento só para a equipe não para quem é convidado hoje vocês são convidadas para conhecer o projeto amanhã a gente vai explicar com mais detalhes como cai dinheiro na sua conta o que você precisa fazer de trabalho efetivo mas o básico é mandar mensagem pela internet mandar mensagem em whatsapp mandar mensagem em instagram mensagem prontas que a gente te ensina como mas isso é o básico e com o tempo você vai se desenvolvendo e vai crescendo e subindo em um plano de carreira que não tem limite e sim ganhar 20 mil reais 30 mil reais não é da noite para o dia é uma construção mas é o que os caras falaram tem que ter visão tem que não só entrar fazer um barulhinho e sair tem que continuar e construir beleza mas eu garanto para vocês que não existe nenhum projeto real ilícito que ajuda pessoas que geram tanto dinheiro beleza galera vamos para a foto vocês são incríveis cara que equipe top top só galera Sergiane sempre conectada Deusei sempre conectada Luana sempre presente Ana Paula presente a Flávia convidada Valéria a Beliza do Piauí sabe gente de várias partes do Brasil o Joe está sempre aí o Ramiro voltou agora graças a Deus quiseram tirar o Ramiro da gente mas Deus não deixou e aí galera tem muita gente para ajudar ainda tem a missão vamos para a foto galera é incrível isso aqui ajude muitas pessoas quer falar um minutinho Joe ou Ramiro ou só para a foto Daiane e Flávia vocês vão receber o link do grupo e aí só entra para o grupo que amanhã a gente vai mandar o link para a reunião de amanhã e amanhã já é treinamento para começar a aprender a ganhar dinheiro tá bom vamos no 3 1 2 dinheiro vamos de dinheiro 2 3 e dinheiro autoastral entusiasmo isso faz parte das pessoas de sucesso escolha ganhar dinheiro escolha crescer a gente está aqui para ajudar quer falar Joe Ramiro só para terminar Ricardo meu 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 eu tenho dois pessoas eu tenho dois mas vão conhecer se Deus quiser eu tenho igual as duas pessoas primeira Ramiro peraí acho que a Daiane dormiu eu vou colocar todo mundo no mudo aqui pronto Ramiro pode falar a moça dormiu assim galera para o nome de equipe eu agora que eu vou ter que fazer total total não eu estou de recuperação eu estou voltando meu planejamento não parou então continua só recuperar um pouquinho eu estou igual duas pessoas eu foquei muito estou igual duas pessoas vocês conhecem primeira eu estou igual o Sandro Rodrigues agora eu estou procurando os próximos imperiais e segundo eu estou eu estou igual sabe quem o nosso Titã eu estou igual a Evandro eu estou procurando as nove pessoas da minha linha que vão crescer comigo e Ricardo vou falar com você porque tem umas pessoas aí se candidatando e galera quem está comigo aqui nessa equipe essa equipe daqui essa do Ricardo vocês aí galera vocês vão ver o mundo deve ficar de cabeça para baixo vai ser demais vai ser top vai ser demais eu estou tirado porque como passou esse negócio agora é como se tivesse renascido hoje top comecei do zero vamos que vamos mas fazer com força galera hoje é o dia 3 da maratona até o final dia 3 dos últimos 90 dias do ano fazer de verdade beleza é isso é parabéns para quem trouxe os convidados parabéns para quem está aqui vamos chamar convidado para depois de amanhã chama com muita força sábado às 20 horas sábado às 20 horas a gente faz apresentação e depois segunda e aí a gente arrebenta beleza grande abraço a todos valeu vou te mandar um novo link valeu boa noite galera é Eeeeeee